Goal! Goal! Se liga lá, já é bom! Vem, vai! Pare pra escutar o que vão falar Do que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembrou de você em meus braços Numa noite, em nuarada Abaixou o tomão, voltou do coração Do dia em que eu te vi Eu amo Vem assim, tão de repente Você é meu coração, vem eu te dizer Estou apaixonada Eu amo Tengo assim, tão de repente E esse é meu coração, vem eu te dizer Estou apaixonada Estou apaixonada Estou apaixonada Estou apaixonada Por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E esse é meu coração, eu te amo Estou apaixonada Eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Você no coração, eu te dizer Sou apaixonada Melhor damozinho a todo mundo Ei, 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 ei Jardim, 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 Jardim As bandas Deja Vu e DJ Juninho Portugal É show! Rubi na vida o som, faz a pedra, vem pra cá Rubi na vida o som, faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procurei outro lance, não preciso de você Aquela instante, delirante, apaixonante E decolei naquela nova e decidindo mais querer você Eu pensei que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar 719138080808 É show! Rubi na vida o som, faz a pedra, vem pra cá Rubi na vida o som, faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Aquela estante delirante, apaixonante Decolei naquela nova e decidindo, mas queria você Eu pensei que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Faço o que quiser Sou dono, zela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Júnior moreno me estremece com pegada envolvente Eu pensei que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Ah, ah, ah Ah, ah, ah Munda, beija-vou e DJ Juninho Portugal Como primeiro beijo aquele choque E dois anos me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, home page Seu e-mail me comuniquei Com um ciborgue sensacional Eu sentia que nossa história Dependia de você aqui Um ciborgue O seu do futuro fez O nosso amor surgir, surgir Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Vem pra cá Te liga nesse som Que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Vem pra cá Te liga nesse som Que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Eu sentia que nossa história Dependia de você aqui Não se pague Não se pague O seu do futuro fez O nosso amor surgir, surgir Esse dia Nossa história Dependia de você aqui Não se pague O seu do futuro fez O nosso amor surgir, surgir Como o primeiro beijo Aquele só que ele fez antes Me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, home, pages Seu e-mail me comuniquei Como te pague Esse dia Nossa história Dependia de você aqui Você pague O seu do futuro fez O nosso amor surgir, surgir Vem pra cá Vem pra cá Te liga nesse som Que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Vem pra cá Te liga nesse som Que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Esse dia Nossa história Dependia de você aqui Não se pague O seu do futuro fez O nosso amor surgir Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Você pague O seu do futuro fez O nosso amor surgir Você surgir Ah, 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 ah Não pense que eu sou a errada, te avisei Não faz papel de bobo comigo, te falei Você não serve nem como amigo O que foi que aconteceu entre nós? E lá naquela festa, eu descobri toda a farsa Que você aprontou, tá todo mundo sabendo Tirar seu time de campo, que eu já ganho e eu jogo Pois agora quem está com a bola toda sou eu O que foi que aconteceu entre nós? 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 Imaginei que você fosse o cara certo, me enganei Não pense que eu sou a errada, te avisei Não faz papel de bobo comigo, te falei Você não serve nem como amigo O que foi que aconteceu entre nós? E lá naquela festa, eu descobri toda a farsa Que você aprontou, tá todo mundo sabendo Tirar seu time de campo, que eu já ganho e eu jogo Pois agora quem está com a bola toda sou eu O que foi que aconteceu entre nós? 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 Banda déjà vu, a batida envolvente é show! Banda déjà vu e DJ Juninho Portugal Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Foi na bundinha, ela pega a mão Joga pra cima, bate palminha Ela pega a mão, ela pega a mão Joga pra cima, bate palminha Vem soca, 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 soca Banda Tejabu e DJ Juninho Portugal Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, joga pra cima Bande palminha Bande o joelho Ela pega a mão, joga pra cima Bande palminha Vem soca, soca, soca Vem soca, 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 soca Soca nela neném Vem soca, soca, soca Vem soca, 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 soca nela neném 71913808080808 É show! Banda Pejavô Banda Pejavô A batida envolvente É show! Larga com meu pé Eu fiz de tudo por você Ludei por nosso amor Mas você me ligava, só me enganou Me jogou fora como se eu fosse um papel Caramba, meu amigo, você foi cruel Agora vem você tentando me agradar Dando uma distantinha, pensando que eu vou voltar Se toca, meu amor, que eu já estou em outra Voltar contigo só se eu estivesse louca Larga do meu pé Larga do meu pé Eu já estou em outra Voltar contigo só se eu estivesse louca Larga do meu pé Eu já estou em outra Voltar contigo só se eu estivesse louca Banda Pejavô A batida envolvente É show! Eu fiz de tudo por você Ludei por nosso amor Mas você me ligava, só me enganou Me jogou fora como se eu fosse um papel Caramba, meu amigo, você foi cruel Foi cruel Agora vem você tentando me agradar Dando uma distantinha, pensando que eu vou voltar Se toca, meu amor, que eu já estou em outra Voltar contigo só se eu estivesse louca Larga do meu pé Eu já estou em outra Voltar contigo só se eu estivesse louca Eu já estou em outra Voltar contigo só se eu estivesse louca Volta contigo só se eu estivesse louca Ah, louca Larga do meu pé, eu já estou em louca Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal, é show! Esse gatinho vem enchendo a minha bola, diz que vai ser o primeiro a me namorar Diz que sou linda, sou a sua cinderela, arruma um jeito para um beijo me roubar Ele não sabe, mas eu tô ficando louca, eu tô agamada por ele, nesse jogo eu sei que vou entrar É pera, é uva, é maçã, salada mista, foi nossa brincadeira que roubou meu coração É pera, é uva, chega de enrolação, meu leve flutuando feito bola de satão É pera, é uva, já sei o que você quer, um beijo apaixonado Esse gatinho vem enchendo a minha bola, diz que vai ser o primeiro a me namorar Diz que sou linda, sou a sua cinderela, arruma um jeito para um beijo me roubar Ele não sabe, mas eu tô ficando louca, eu tô agamada por ele, nesse jogo eu sei que vou entrar É pera, é uva, é maçã, salada mista, foi nossa brincadeira que roubou meu coração É pera, é uva, chega de enrolação, meu leve flutuando feito bola de satão É pera, é uva, já sei o que você quer, um beijo apaixonado É pera, é uva, é maçã, salada mista, foi nossa brincadeira que roubou meu coração É pera, é uva, chega de enrolação, meu leve flutuando feito bola de satão É pera, é uva, já sei o que você quer, um beijo apaixonado É pera, é uva, é maçã, salada mista, foi nossa brincadeira que roubou meu coração É pera, é uva, chega de enrolação, meu leve flutuando feito bola de satão É pera, é uva, já sei o que você quer, um beijo apaixonado É pera, é uva, é maçã, salada mista, foi nossa brincadeira que roubou meu coração É pera, é uva, chega de enrolação, meu leve flutuando feito bola de satão É pera, é uva, já sei o que você quer, um beijo apaixonado É pera, é uva, já sei o que você quer, um beijo apaixonado O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista Vai viver um outro amor Banda, déjà vu E DJ Juninho, Portugal É show! E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de nocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina Que faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Banda Deja Vu E DJ Juninho Portugal E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de nocinho Fez meu corpo Eu acho que vou Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para pegar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Bamba, Beja Voa E DJ Juninho Portugal Eu abro o guarda-roupa Escolho o meu melhor Vestido pra ocasião Quem sabe essa noite Eu possa Beijar na tua boca Ganhar o teu coração Eu abro o guarda-roupa Escolho o meu melhor Vestido pra ocasião Quem sabe nessa noite Eu possa Beijar na tua boca Ganhar o teu coração E finalmente te encontro E daí Você tenta me seduzir Com frases montadas Com essa fiada E não tô mais Nem a fim de ouvir Com a boca e beija logo Chega de palco furado Eu sou louca por você Mas só você não vê Só você não vê Só você não vê Com a boca e beija logo Chega de palco furado Eu sou louca por você Mas só você não vê Só você não vê Só você não vê Eu abro o guarda-roupa Escolho o meu melhor Vestido pra ocasião Quem sabe essa noite Eu possa Beijar na tua boca Ganhar o teu coração Eu abro o guarda-roupa Escolho o meu melhor Vestido pra ocasião Quem sabe nessa noite Eu possa Beijar na tua boca Ganhar o teu coração E finalmente te encontro E daí Você tenta me seduzir Com frases montadas Com conversa fiada E não tô mais Nem a fim de ouvir Com a boca e beija logo Chega de palco furado Eu sou louca por você Mas só você não vê Só você não vê Só você não vê Com a boca e beija logo Chega de palco furado Eu sou louca por você Mas só você não vê Só você não vê Só você não vê Com a boca e beija logo Chega de palco furado Eu sou louca por você Mas só você não vê Só você não vê Só você não vê Com a boca e beija logo Chega de palco furado Eu sou louca por você Mas só você não vê Só você não vê, só você não vê Banda, beija a rua e DJ Juminho Portugal Banda, beija a rua e DJ Juminho Portugal Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho nosso show, é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho nosso show, é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Tô com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Tô com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Tô com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Tô com os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Vamo no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Vamo no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Me liga e te esventa, me ama Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se foi, levou a minha paz E não volta atrás Meu amor Me liga e te esquentar, me ama Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se foi, levou a minha paz Que não volta atrás Que não volta atrás Tanta solidão, oh não Eu vou me apaixonar, me ama Não aguento mais Tanta solidão, oh não Tanta solidão, oh não Tanta solidão, oh não Tanta solidão, oh não Quando se foi, levou a minha paz Não aguento mais Que não volta atrás E não volta atrás O meu amor Vamo no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Vamo no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Vamo no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Vamo no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Vamos no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Vamos no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Vamos no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Vamos no jogo, tudo acabou Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira, te vi o meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô quente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô quente, me perdoa meu amor Esse dá tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem 719138080808 É show! Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone A vida inteira, te dei o meu amor Por um desligue, não mais me perdoa Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Vê se dar um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história não vem a se desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Nos seus olhos eu posso ver Que a chance pra recomeçar Só quero que você entenda Um momento para consertar A forma que você me quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta a minha intuição O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposta a te perdoar E você enfrenta mil barreiras Sou pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor 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 Quero Quero Seus olhos eu posso ver Que a chance pra recomeçar Só quero que você me entenda Um momento para consertar A forma que você me quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta-me a intuição O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se acogue Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposta a te perdoar Com você enfrento mil barreiras Tão pronta pra recombraçar Porque eu te quero amor 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 Quero, porque eu te quero amor Quero, quero O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou disposta a te perdoar Por você enfrentar mil barreiras Sou pronta pra recomeçar Quero, porque eu te quero amor 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 Quero, quero Quero Portugal, é show! Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar O som do batidão, é você se abarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar O som do batidão, é você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra festar Onde tem tecnobrega, a galera vai dançar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, faz você se amarrar Com o som do batidão, você vai se apaixonar O som do batidão, você vai se apaixonar Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a toqueira, eu tinha pra seduzir Procurei me informar Corri para a vontade de Janinho Portugal disse que isso era normal Eu tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, é o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mansinho Veio me pedir carinho, acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar como assim Eu tô me esbaldando Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, é o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar O anel que tu me deste, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, zera pouco e se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, é o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Banda déjà vu, a batida envolvente Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a faqueira, não tinha pra seduzir Procurei me informar Corri para a pergunta de Dijaninho Portugal disse que isso era normal Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só comida Nem como assim, é o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar Como assim, é o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte e meia, vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só fomega Nem como assim, é o calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Sou enganado, vai Sou enganado Vai com o déjà vu Sai do chão, fora Basta me pedir, basta me pedir perdão Já vou, sei que não vou morrer Já não quero mais, já não quero mais sofrer Quem me enganou O que vou fazer? A carta que deixou Depois de tanto amor E nela me dizia Que estava arrependido Quem te perdoa Quem te perdoa, meu Deus Porque eu não te perdoa, meu Deus Porque eu não te perdoa, meu Deus Porque eu não te perdoa, meu Deus Basta me pedir, basta me pedir perdão Já vou, sei que não vou morrer Já não quero mais, já não quero mais sofrer Me enganou, o que vou fazer? A carta que deixou Depois de tanto amor E nela me dizia Que estava arrependido Quem te perdoa Quem te perdoa, meu Deus Porque eu Eu não te perdoa, meu Deus Eu não te perdoa, meu Deus Porque eu Eu não te perdoa, meu Deus Bora sai do chão Se bora pro pão Sai, sai Quem gostou faz barulho aí Banda Dejavu e DJ Juninho Portugal É show! Sempre te amei, você só me enganava Te dei o meu amor, você só me esnotava Escute o meu coração Sempre te amei, você só me enganava Te dei o meu amor, você só me esnotava Eu necessito de amor E o meu erro foi ter sempre te amado E desculpe amor, eu te quero do meu lado Sai da minha vida, não te quero, tá tudo acabado Eu não desisto, amor Eu não estou desesperada Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Sempre te amei, você só me enganava Te dei o meu amor, você só me enganava Eu necessito do meu amor, você só me enganava E o meu erro foi ter sempre te amado Me desculpe o meu amor, você só me enganava Me desculpe amor, eu te quero do meu lado Sai da minha vida, não te quero, tá tudo acabado Eu não desisto, amor Eu não desisto, amor, eu estou desesperada Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração Escute o meu coração Escute o meu coração Banda, beijá-vô E DJ Juninho Portugal É show! Banda, beijá-vô Banda, beijá-vô E DJ Juninho Portugal Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, 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 mexer Mexer, mexer, mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima vai pra frente Sobrando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá Você vai tomar Pra mim não tem hora É agora Vem pra cá Você vai tomar Tome que toma, 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 toma Tome que toma, toma, toma Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma agora Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma, toma Bambanda, Bejapur e DJ Juninho Portugal Banda, Bejapur e DJ Juninho Portugal Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Ah, ah, ah Viver sem você não dá Não acreditei Que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou suportar Ah, ah, ah Viver sem você não dá Não acreditei Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, 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 meu amor Banda Dejavu, a batida envolvente, é show! Sou dependente de você, é o delírio da paixão Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me entalvece, amor Sou dependente de você, é o delírio da paixão Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me entalvece, amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Eu quero ir te encontrar, teu sorriso, amor Só quero que você me beije agora Te dou a luz, só o que você quiser Comigo vai viver deliciosa sensação Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Me chama que eu vou Na nave do amor Na nave do amor Na nave Só com você que eu vou Sou dependente de você